Então, vocês estão vendo aqui, eu abri uma planilha, e essa planilha tem alguns dados experimentais de uma substância pura, ou seja, do metal ao mercúrio. Então, o que foi medido no laboratório? Então, no laboratório foi medido, em função da temperatura, e aqui eu mostro de 0 a 40 graus Celsius, a pressão de saturação, entre líquido e vapor, em KPa, e o volume específico do líquido. Então, se você inverter essa quantidade, você vai ter a densidade do mercúrio líquido saturado nessas temperaturas aqui, 0 a 40 graus. O que mais foi medido? Foi medido o CP, em base molar, quilômetro por quilomão Kelvin, tanto do líquido quanto do vapor saturado, mas não em todas as temperaturas, nessas temperaturas aqui a gente não tem valor do CP. E foi medido o beta da fase líquida, então, para algumas temperaturas, e no redout aparece o beta. Então, o beta, ele chama coeficiente de expansão monométrica. Então, ele está relacionado a uma dilatação térmica. Então, coeficiente de expansão monométrica. Aí, ele é definido como 1 sobre volume específico, vezes parcial V, parcial T, a pressão constante. Então, é a variação de volume pela temperatura, ou seja, varia essa temperatura e observa essa resposta em volume específico. Isso em testes conduzidos à pressão constante. Então, fazer um teste de pressão constante no laboratório é bastante fácil, é só fazer aberto para a atmosfera. Então, no laboratório, essa quantidade é bastante fácil de medir. A variação de volume, isso dá para medir pela variação de temperatura, também dá para medir. E a proposta, o exercício, é completar a propriedade, a tabela de propriedades do mercúrio. Então, veja bem, nós temos apenas pressão, volume, temperatura, aqui só na fase líquida, líquido saturado. Nós temos um comportamento de temperatura, T saturado, em função de P saturado e vice-versa, na relação de temperatura e pressão da saturação. Apenas a densidade ou o volume específico do líquido. CP para as fases de líquido e vapor saturado e o beta para o líquido. Só isso. E eu vou ter que produzir uma tabela de propriedades termodinâmicas. Então, de volume específico, também da fase de vapor, de transição, energia interna, entalpia e entropia. Ou seja, eu vou produzir a tabela aqui para vocês, com base apenas nesses dados que vêm do experimento. Então, esse é exatamente um dos pontos desse capítulo 12 do CENJA, do tópico de relações das propriedades. Como que se obtém uma tabela de propriedades termodinâmicas? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Lembrando que a explicação, a teoria, você vai ter nos vídeos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, aproveitando que eu já tenho uma paninha, eu vou preencher os dados faltantes aqui com interpolação. Então, essa célula aqui, eu vou dizer que ela é igual a de cima, mais a de baixo, fecha parênteses, dividido por 2. Então, eu fiz a média aritmética aqui. Por quê? Porque a temperatura está igualmente espaçada. Então, ele vai dar 0, 10, 20, 30, 40. Então, como está igualmente espaçado, eu posso simplesmente fazer a média. Eu pego o valor média aqui, faço Ctrl-C, Ctrl-V, já calculei a média ali. E também a mesma coisa que eu faço de vapor. Então, Ctrl-V aqui, Ctrl-V aqui. Então, com isso, eu consigo completar os dados de CP para todas as temperaturas que eu tenho listado aqui. Então, pelo menos, eu dou uma uniformizada dos dados. Pro beta é a mesma coisa. Eu vou fazer uma interpolação linear, que com temperaturas igualmente espaçadas, indica uma média aritmética. Então, vai ser, abre parênteses, então, o valor de cima, mais o valor de baixo, fecha parênteses, dividido por 2. Enter. E Ctrl-C aqui, Ctrl-V. Então, o que eu fiz até agora? Apenas, então, somente, eu completei essas colunas aqui. Então, não usei nenhum conhecimento de relações e propriedades termodinâmicas ainda. Ok, então, isso aqui parece uma tarefa intimidadora, né? Como que eu vou completar uma, como que eu vou saber entropia, entalpia, né, essas propriedades, se eu tenho só isso aqui, né? Então, da teoria, você vai conhecer, a primeira coisa que a gente vai utilizar aqui vai ser a relação biclaperon. Então, que aqui é o capítulo 4 do meu redaldo. Então, é a equação biclaperon. A equação biclaperon é essa equação número 20 aqui, ó. Então, olha só, ela relaciona a derivada da pressão pela temperatura na saturação, né, então, Dp, Dt saturada, é igual a entalpia de mudança de fase, dividido pela temperatura absoluta, vezes a mudança de volume, a mudança de volume entre as fases, quaisquer que sejam as fases 1 e 2. Então, aqui, se eu conseguir calcular Dp, Dt na saturação, né, essa derivada aqui, se eu sei temperatura e eu sei variação de volume, eu posso isolar para H2. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Então, eu vou abrir aqui, ó, o documento auxiliar, para resolver esse exercício aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um sombão aqui. Então, vamos fazer alguns cálculos auxiliares nesse caderninho aqui. Aí, o que tiver terminado, pronto, eu posso estar aí no mundo, né? Tá, então, vamos colocar os auxiliares, né? Eu vou pegar, então, a equação de clave é não, então, exatamente essa aqui, né? Então, Dp, Dt na saturação. Deixa eu escolher uma cor aqui. Então, a gente tem aqui. Então, Dp, Dt na saturação é igual. A entalpia de mudança de fase, né? Então, no nosso caso aqui, a saturação, ela é entre líquido e vapor, né? Deixa eu fazer dois passos aqui, ó. H1,2 sobre temperatura vezes mudança de volume. T, V, 1,2. Tá bastante útil, né? Essa equação de clave é um. No nosso caso, né? Isso aqui vai ser igual a H de líquido para vapor saturado, né? Dividido por temperatura, vezes mudança de volume específico entre líquido. Deixa eu escrever melhor aqui. Entre líquido e vapor saturado. Então, eu posso resolver para HLV. Eu posso isolar esse, ó. Então, HLV. A entalpia de mudança de fase vai ser igual a temperatura vezes o volume, mudança de volume específico entre líquido e vapor, vezes Dp, Dt na saturação. Tá? Então, a ideia é que eu conheça tudo isso aqui, portanto, eu passo a conhecer essa entalpia de mudança de fase aqui. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, o que eu preciso, em primeiro lugar, vou fazer partes aqui. Reconhecer que V, LV, é o volume específico do vapor saturado, menos o volume específico do líquido saturado. E na nossa tabela, nós temos aqui apenas o dado de volume específico, né? Nessas colunas aqui. Nós temos apenas o valor do líquido. Então, nós temos apenas aqui o valor do líquido. Eu só tenho, portanto, deixa eu mudar aqui, então. Esse eu sei, esse aqui eu não sei. Portanto, esse aqui eu também não sei. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, né? Como que eu faço pra sair daqui, né? Eu tenho pro Mercúrio, tá? Então, vamos lembrar aqui. Vou colocar o contorno. Nós temos aqui. É um metal, Mercúrio. Ele está relativamente abaixo da temperatura. Vou olhar os dados aqui, né? Então, Mercúrio de 0 a 40 graus Celsius. Está muito abaixo da temperatura crítica do Mercúrio, que é igual a 1.400 graus. Então, em termos de domo, né? Vamos imaginar o domo do Mercúrio aqui. A gente está bem nessa parte de baixo aqui, ó. Então, aqui que seriam os pontos que a gente conhece da fase líquida. E eu quero saber, então a gente está precisando saber a propriedade do vapor bem aqui embaixo, né? Então, aqui em cima, né? É o estado crítico, né? De maior temperatura. Então, estou me ajudando um domo assim, né? De temperatura aqui. E o volume específico aqui. Então, menor volume específico é a fase líquida, maior volume específico é a fase vapor. Então, de alguma forma, né? Eu estou querendo algo para estimar isso aqui, né? Estimar o volume do vapor. Então, o que a gente observa? Como está bem embaixo do domo, não é só a temperatura que é baixa. Olha só. A pressão, ó. É 2.728 vezes 10 é menos 5 kPa. Então, a maior pressão aqui é 8.62 vezes 10 é menos 4. As pressões aqui são muito baixas, né? Então, nós temos também baixa pressão. Tá? Então, os dados, nós podemos observar exatamente isso aqui. Opa! A primeira ideia aqui, ó. É tratar a substância como gás ideal, né? Então, vamos dar uma olhada nessa possibilidade aqui. Então, se eu tratar uma substância como gás ideal, né? Eu preciso saber se a hipótese, né? Se essa hipótese é boa. E, realmente, o pré-inquisito para uma substância pura, né? Se comportar como gás ideal, é ela estar rarefeita. Então, aqui, como as pressões realmente são muito baixas, né? Nós temos, sim, a possibilidade de tratar como gás ideal. Então, nós vamos tratar o vapor como gás ideal. Exatamente isso que nós vamos fazer. Então, se for gás ideal, nós temos aqui, então. Continuando, então. Nós temos que BV vai ser igual a RT. E eu consigo escrever uma expressão por volume, né? Então, o volume vai ser RT sobre P. Tá? Então, realmente, ó. O R, né? Depende apenas da massa, o R da substância, né? Eu tenho aqui a massa molar, aqui em cima. E eu tenho o valor do R, né? Que eu fiz R universal dividido pela massa molar, né? Que o volume é bastante alta, né? O metal são pesado, né? Então, realmente, ó. Eu tenho, eu conheço o R, eu conheço a temperatura e conheço a pressão. Tá? Então, eu vou fazer exatamente isso. Então, eu vou colocar essa fórmula RT sobre P, a linha por dia. Então, só que é o seguinte, né? A temperatura aqui está igual a Celsius, né? Eu vou criar uma coluna aqui, né? Que vai ser a temperatura. Eu vou colocar a temperatura aqui em Kelvin. Então, temperatura por Kelvin. Então, essa é uma forma de colocar a unidade, né? Então, vai ser igual a temperatura aqui, né? Dessa célula, zero, mais 273.15. Então, aqui me deu o valor da temperatura. Eu faço Ctrl-C aqui, Ctrl-V, para as demais células. Tá? Então, eu já tenho a temperatura em Kelvin. Então, o vapor, o volume específico da fase de vapor, se você ver a fórmula de novo, então vai ser RT sobre P. O R, ele é igual para todos, né? Ele é um R só, né? Então, a gente coloca aqui na panilha, ó. A gente pega o valor do R na célula F3, vai dando F4. Aí, quando ela ficar dólar F, dólar F3, ela vai permanecer constante em cópias dessa célula, né? Então, isso aqui, vezes a temperatura, né? RT, só que a temperatura em Kelvin é essa célula aqui. Então, vezes essa, dividido pela pressão colocada lá de cá. Então, a pressão está aqui. E dá um Enter. Então, beleza. Obtive aqui um valor de volume específico. Eu vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Colocar um Pest Special aqui e fórmula. Beleza, não muda a formatação daí, né? Bom, beleza. Agora já melhorou bastante, né? Tenho uma salvada aqui. Agora que eu tenho o volume, tanto do líquido quanto do vapor, eu sei o volume de transição, né? O volume entre líquido e vapor. Ou o volume, a mudança de volume na mudança de fase. Que é exatamente isso que eu preciso aqui, ó. Para a ligação do papel. Então, o V, LV, eu vou agora aplicar exatamente essa fórmula, né? Então, o V do vapor menos o V do líquido. Então, isso que eu sei igual a esse menos esse. E Ctrl-C, P, só a fórmula. Beleza. Então, o que aconteceu? Agora nós temos... Olha que interessante aqui. Temperatura eu tenho. O V, LV, agora eu tenho. E agora eu preciso lidar com isso aqui. Variação, né? D, 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 T na saturação. Como eu tenho coluna aqui, né? Eu tenho dados trabalhados, né? Depressão e temperatura na saturação. Então, eu vou fazer diferenças finitas para aproximar essa derivada. Ou seja, o que eu vou estar fazendo? Então, o segundo tópico eu vou fazer assim. Nós vamos aproximar. D, P, D, T na saturação. Por delta P, delta T na saturação. Então, aqui a gente entra na área, né? Para aproximar uma derivada por uma diferença finita, né? Então, vou colocar aqui diferença. Olha, diferença finita. Então, diferenças finitas existem três tipos. Tem a progressiva. Tem a regressiva. Na verdade, acho que vai ser melhor colocar a progressiva aqui. A regressiva lá em cima. E a progressiva aqui. Então, vocês já vão entender por que eu falei assim. E tem a central. Então, essa regressiva, ela olha para trás. A progressiva, ela olha para frente. E a central, ela olha para os dois lados. Então, as setas aqui. Deixa eu criar mais uma página aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos uma função tabelada, né? Nós temos aqui temperatura, nós temos pressão. E tem valores aqui. Se eu quero avaliar a derivada aqui, né? Se eu quero fazer delta T. Espera aí, qual que era? Delta P sobre delta T, né? Então, delta P sobre delta T. Nessa temperatura aqui, eu posso fazer os deltas, né? Tanto o delta P nessa comuna, quanto o delta T nessa comuna. Eu posso pegar o base, o valor, e olhar para trás. Seu valor menor aqui. E fazer essa diferença, que ela chama da regressiva. Ou eu posso fazer o valor em relação ao da frente. Ou eu posso fazer a diferença entre esses dois aqui vizinhos. O importante nesses deltas aqui, é que o passo em delta T, acho que é importante fazer para a central aqui, né? Então, quando falando de diferenças centrais, ela é a chance central não inutilmente. Esse número aqui, ele realmente tem que estar no centro desse intervalo aqui. Então, você tem que ter um delta T uniforme, né? Então, essa é uma condição que você precisa garantir. Na nossa tabela aqui, ela está sossegada, porque ele vai uniforme de 10 em 10, ó. 0, 10, 20, 30, 40. Então, o que acontece? Tanto a regressiva, quanto a progressiva, elas têm uma ordem de precisão linear, ou seja, de delta T. Ou seja, o erro, ele cresce na ordem de delta T. Ou seja, elas são chamadas também de lineares. Indica que se você reduzir o delta T à metade, se você pegar o intervalo menor, metade, você vai ter metade do erro também. Então, esse aqui, o erro está na ordem de delta T. Já a diferença central, ela possui erro na ordem de delta T ao quadrado. Então, ela é quadrática. Significando que, se eu reduzir delta T pela metade, o erro é reduzido por um fator de 4. Então, fica o quarto do erro, o erro de trocamento da série, né? Resultante de cada. Ou seja, a diferença central, ela é sempre mais preferível. Então, a gente vai procurar sempre fazer a central. Só que é o seguinte, ele exige que eu tenha um valor antes e depois uniformemente espaçado. Delta T é uniforme. Então, uniformemente espaçado, nós temos aqui. Porém, aqui em zero, a gente não tem o valor antes. E em 40, a gente não tem o valor depois. Então, só no meio da tabela que a gente pode fazer diferença central. E tem uma precisão maior. Então, no início da tabela, eu não tenho opção se não olhar para frente, de zero para 10. Aqui, eu vou fazer progressiva. E no final da tabela, eu não tenho outra coisa que fazer, a não ser regressiva, não olhar para trás. Então, no primeiro, aqui nós vamos fazer progressiva. Vamos pegar o valor de 0 e 10. Aqui no final de 40, nós vamos fazer regressiva, olhar para 40 para 30. E no meio, nós vamos fazer central. Vai obter uma precisão maior aqui. Então, vamos abrir aqui uma coluna. Vamos fazer o seguinte. Eu vou só ocultar esse meio aqui de campo. Só ocultar para ficar mais fácil aqui. Então, aqui eu vou colocar o dp dt na saturação. Então, ele vai ficar com unidades de kPa por Kelvin. Veja que diferença em Kelvin. Tanto faz, o delta T sem graus Celsius ou em Kelvin. Então, vamos lá. Nessa célula aqui, eu tenho que colocar delta P sobre delta T. Então, nós vamos aproximar dessa forma aqui. dp dt por delta P delta T. Então, no caso aqui, o delta P, ele vai ser igual. Espera aqui, eu acho que está com a cor. Agora vocês vão... Agora sim dá para ver. Então, eu abro o parênteses para fazer o delta P aqui. Então, aqui eu só posso fazer, como eu já disse antes, a progressiva. Então, vai ser o valor futuro, esse aqui, menos o valor futuro atual, né? Fiz mano. Então, o valor de pressão para a temperatura maior, menos o valor de pressão para a temperatura menor. Esse é o nosso delta P. E o nosso delta T, ele vai ser 10 menos 0. Ou a 8 menos a 7. Então, deu esse valor aqui, né? Delta P sobre delta T. Já esse último, aqui, nós vamos ter que fazer regressiva. No regressivo, eu faço pressão em 40, menos pressão em 30 graus Celsius, dividido por 40 menos 30. Só que eu estou ocultando já o valor das células. E agora aqui no meio, aqui eu vou fazer a central então, né? Eu vou fazer. Tá, então, aqui, para 10 graus Celsius, ele está centrado entre 0 e 20. Eu vou pegar o valor em 20, né? De pressão, menos o valor em 0. Fecha parênteses. Dividido, a temperatura tem que ser também os mesmos valores, né? É 20 menos 0. Então, deu esse outro valor aqui. E essa fórmula eu posso fazer o Ctrl C e o Ctrl V aqui. Que, no caso dessa aqui, ó, ele vai envolver esses quatro valores centrados, né? Que centrados da referência ao 30 graus Celsius aqui. Então, deixa eu abrir aqui aquelas outras... Mostrar as formas escondidas aqui. E eu posso escrever, então, um valor. Eu posso agora utilizar a equação de claveão, né? Dessa forma, aqui. Vou colocar você aqui. Vou colocar aqui pra cá. Tá, então, o H líquido no vapor. Agora nós conhecemos tudo desse lado aqui, né? De fato, conhecemos. Temperatura, avaliação do volume e essa derivada aqui. Então, é só fazer. Basicamente, multiplicar as três aqui, então, né? Então, esse é o HLV. Veja só que importância, então, a equação de claveão. Ela nos fornece gratuitamente o dado calórico. Porque esse aqui é o calor latente de mudança de fase. É a pressão constante. Então, ele vai ser igual. Esse é o ΔH. Não é o valor do H, mas o ΔH. Ele vai ser igual, então, a temperatura. Só que essa temperatura é Kelvin, né? Então, nós vamos pegar esse valor de temperatura aqui. Vezes a variação de volume específico. Que é essa coluna aqui, né? Vezes a coluna de DP, DT. Essa variação. E, bom, tem um valor aqui. De variação de entalpia em quilojoules por quilograma. Então, quase que miraculoso, né? Essa equação aqui de claveão. Obtive gratuitamente o dado calórico. A partir de medições de pressão, volume e temperatura apenas. Via relações e propriedades. Agora, se você quiser saber o porquê que isso aqui funciona, aí é na teoria. Então, essa fórmula aqui, eu posso copiar para as outras células, né? Vou dar um paste na fórmula. E eu tenho aqui variações de entalpia, né? O calor latente de mudança de fase para o mercúrio, sem ter feito o teste calórico. Via, né? Relações e propriedades. Uma maravilha. Outra coisa também, aqui no contexto da equação de Clapeyron, nós temos também aqui aquela relação entre calor latente, ou seja, o ΔH, né? E a variação de entropia. Então, o ΔH, ele é T vezes ΔS. Então, vamos colocar isso aqui em uma página mais aqui, né? É igual a T vezes S em 2. De onde que vem isso, né? Lembra aqui daquela definição de... variação de... ΔS. ΔQ, o processo reversível, sobre temperatura. Se você fizer esse processo aqui, a temperatura constante, a pressão constante, lembra-se que o balanço de energia, o calor transferido à pressão constante, que é o caso do processo mudança de fase, ele é também um... Ou seja, deixa eu colocar aqui a variação de calor. A pressão constante é igual à variação de entropia. Então, daqui a gente recupera essa equação aqui, né? Então, nós vamos aplicar ela para descobrir a variação de entropia, né? Então, S em 2, ela vai ser H em 2, dividido pela temperatura absoluta. Então, nós vamos usar essa equação aqui. Então, nós temos variações de entropia, podemos, então, achar variações de entropia. Então, essa variação de entropia vai ser igual à variação de entropia dividida pela temperatura absoluta que eu coloquei nessa coluna aqui. Enter. Então, veja aqui que deu um dado de variação de entropia. Ctrl-C, Ctrl-V na forma, né? Então, nós temos aqui a variação de entropia, uma vez que nós conhecemos a variação de entropia. Então, a equação de Clapeorhomus leva até aqui. Veja que nós temos aqui, ó, estado de referência. Então, o estado de referência, lembra de valores de referência, estado de referência. Esse zero já veio preenchido aqui na tabela. Então, quando eu coloco aqui o mouse, ele mostra ali um comentário, né? Estado de referência arbitrado. Então, eu arbitrei para zero grau Celsius. Então, eu arbitrei. E eu posso fazer isso. Na minha tabela, em zero grau Celsius, o mercúrio vai ter, o líquido saturado vai ter energia interna específica de zero e entropia específica de zero. Eu posso arbitrar essas duas propriedades aqui. Para um estado só. Então, esse aqui fica sendo o meu estado de referência. Então, temperatura, pressão, fase líquida, esse é o meu estado de referência. E o valor de referência é zero de energia interna e zero de entropia. Então, isso aqui não é um valor absoluto. Isso aqui é só, meramente, um valor de referência. Então, como eu sei que H é U mais PV, então, se eu sei o valor de U, eu posso aplicar essa forma aqui para achar o valor de H. E, também, eu posso colocar aqui o valor de U é H menos PV. Porque o produto PV nós temos, né? Fazer um vez assim, né? O produto PV nós temos. Então, eu venho aqui, já que eu tenho esse valor de energia interna aqui, eu venho aqui e coloco, ó, essa entropia é a energia interna, mais o produto, pressão, que é muito baixa, né? Vezes... Como eu estou aqui na fase líquida, eu tenho que pegar o volume específico da fase líquida também. Então, esse aqui. Enter. Então, esse aqui, ele mostrou zero, né? Mas se eu mudar aqui para a notação científica, ele deu um valor bem baixo, né? Estava por aqui, ó. Deixa eu formatar aqui por cima, ó. Scientific. Não, deu 2,0, 10,9. Então, isso aqui não é zero mesmo, né? Eu fiz isso para mostrar que tem um valor pequeno. Por quê? Porque PV, né? 10,5 vezes um outro número, 10,5, né? Deu realmente um valor muito pequeno para mostrar aqui. Mas não é exatamente zero. Nessa primeira linha, eu tenho o valor da entalpia, eu tenho a variação, eu tenho... Então, como saber, é o valor do vapor. A entalpia do vapor vai ser a entalpia do líquido mais a variação. Então, eu posso aplicar essa fórmula para cá também. Eu vou aprimorar um pouquinho dessa fórmula. Vou colocar assim, ó. Vou colocar um if. Eu vou colocar, se essa célula aqui for igual... Não sei se é igual a 5, 2, mas... If, acho que é is empty, né? Se a célula estiver vazia, tá? Eu coloco a travessão aqui. Caso contrário, se a célula estiver vazia, eu ponho a fórmula. Tá? Acho que ele gostou do is empty. Deixa eu ver. Acho que tem que ser maiúsculo. Is... Não? Deixa eu ver como é que eu faço a função aqui. Is... Essa é lógica, né? Talvez seja tudo maiúsculo. É, é. Acho que foi esse o problema. Ah, não. É is blank. É isso que eu tenho que escrever. Tudo maiúsculo. Então, is blank. Então, se eu estiver em branco, esse valor aqui, ele faz um travessão. This special formula. Então, veja que aqui resultou travessão. Coloquei travessão porque esse valor ainda está vazio, né? Então, não faz sentido somar ainda, né? Mas eu estou indicando que, pelo menos, né? Aqui, pelo menos, não faz sentido, né? Mas colocar o número aqui e achar que está certo. A mesma coisa, eu vou colocar aqui o energia interna. Então, o energia interna, eu vou fazer a conta contrária agora. Já que eu estou preparando alguns valores em talpia aqui, então, eu vou dizer que os valores em talpia vão ser os valores em talpia menos PV, conforme essa forma aqui, né? 1 igual a H menos PV. Então, eu vou colocar aqui, igual. If is empty, se estiver vazio, eu coloco esse valor de talpia aqui, eu coloco o travessão. Se não, eu coloco ele menos P vezes V. E fecho parênteses. Ah, não. É a Sblank, né? Beleza. Eu posso tirar essa fórmula para cá. Só a fórmula, né? Para não mudar a formatação. E eu posso escrever algo parecido aqui, né? Só que eu tenho que fazer algumas adaptações aqui para o vapor. No caso do vapor, eu não vou estar testando a cela em 8, eu vou estar testando a cela K. Aqui, né? O K, 7. E... E o valor vai ser esse aqui, né? Entalpia menos pressão vezes esse volume do vapor, em nome do líquido. Então, veja que aqui, como eu tenho o valor de entalpia específico do vapor, eu já consigo ter a energia interna simplesmente subtraindo o PV, né? Ctrl-C, Ctrl-V aqui embaixo. Próbulo. O que foi dessa vez? Valor. Ah, tá. Ele não é blank, ele está... Ah, está certo. Aqui não está em branco, aqui está em travessão, né? Eu tenho que pegar uma outra função. Lógica, né? Calma, calma, calma. Vem, vou fazer em outra célula aqui. Ali eu não quero saber se está em branco, né? Eu quero saber se tem valor mesmo, né? Tá, então não é esse aqui, porque ele não está em blank, né? Ele tem um... Ele já tem um texto ali, né? Olha, eu posso colocar aqui, ó. Eu posso detectar se não é texto, né? Acho que é exatamente. Eu vou ser a número, né? Então, ó, no text. A gente vai ser seguro, isNumber, né? Vou cancelar aqui, ó. Então, se eu colocar isNumber, melhor, né? Então, se for número, aqui só... Aí eu faço a conta lá de cá, né? Deixa eu ver assim. Ah, se eu tiver tia lógica. Agora sim. Então, se for número, ele faz a conta. Se não for número, ele passa a travessão para cá também. Tá, então, aqui pelo menos as relações entre U e H, né? Já foram postas aqui. Se eu escrever essa e tal pin em função daquela, a energia interna, eu vou criar uma relação circular aqui que não vai me ajudar em nada. O que eu posso ainda fazer aqui para a energia interna? Eu posso definir o delta, né? Então, esse aqui, ó. If. Agora os dois tem que ser número, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Então, and isNumber o valor do H7. Então, se o H7 for número, isNumber... Aqui era esse F7, né? A gente tá ficando bem na fórmula ali, tá? Então, se o H7 e o F7 for número, se eu tiver número nessa e nessa coluna aqui, né? Aquela linha, aí você vai fazer simplesmente a mudança de... A energia interna de mudança de fase vai ser o valor do vapor menos o valor do líquido. Ou seja, vai ser o H7 menos o F7. Se não, a gente coloca aquele travessão, né? É o recorde 2014 aqui, né? Travessão. Então, aqui, nesse caso, tem os dois valores, né? Os dois valores são número aqui e aqui, né? Então, deu certo a fórmula, né? Resultou no número. E a fórmula, para os outros, não deu certo, mas tá pronto, né? Tá cativado aqui. Como eu tenho variação de entropia, né? Eu não vou usar uma fórmula dessa nem aqui, nem aqui. Ficou só pra cá, tá? Então, por hora, eu já, pelo menos, digitei todas as fórmulas aqui pra energia interna. Ou seja, se eu descobrir apenas essas entalpias do líquido, olha só que interessante, se eu descobrir apenas esses valores, né? Esses valores aqui vão estar definidos, né? Em função desses e do PV, lá de cá. Mas também, o valor de cá, o valor da entalpia do vapor, vai estar definido também, porque eu já tenho a variação de entalpia entre o líquido e o vapor. Então, agora, o nosso foco passa pra cá. Eu preciso saber agora a entalpia desses estados aqui. E agora, a gente vai entrar com outras relações. Então, percebe o seguinte, se eu completar apenas esse pedacinho da tabela, que eu vou chegar até que vou dar um destaque um pouco maior aqui mesmo. Acho que peguei o tom errado aqui, né? Então, se eu completar apenas essas células, eu vou ter tudo isso aqui. Então, vamos analisar o que está acontecendo agora. Basicamente, essas fórmulas aqui, que estão tudo dando traço, dando tracejada, são aquelas relações entre entalpia e energia interna e também relações do tipo energia interna de líquido pra vapor é igual a energia interna do vapor menos energia interna de líquido. Então, são só equações desse tipo aqui que estão embutidas agora nessas células e nessas aqui. Eu preciso achar agora a entalpia desse estado. Mas que estado que é esse? Então, vamos dar uma olhada no que nós temos na tabela. Na tabela, nós temos aqui estados de saturação em temperaturas diferentes. Então, se nós temos aqui um domo, escrevi um sistema coordenado propriamente dito aqui, nós temos um domo aqui, que é temperatura. Um específico, por exemplo. Vou dar uma exagerada aqui só pra ilustração. Então, nós temos aqui um valor conhecido a zero grau Celsius. Então, nós temos aqui já uma linha determinada aqui. Então, a zero grau Celsius está aqui. E eu estou querendo ir para 10. Isso aqui está fora de escala, tá? Ponto crítico, Mercúrio, 1.400 e bom. Então, na verdade, esse estado aqui de referência é esse ponto aqui nesse diagrama TV. E esse outro estado aqui, essa primeira célula, seria esse aqui. Então, aqui eu tenho uma temperatura diferente e eu tenho uma pressão diferente. No primeiro, esse aqui vai ser a pressão igual a esse valor aqui, né? 2,7. 2,7 vezes 10 a menos 5 KpA e para o outro, 7,1 7,1 vezes 10 a menos 5 KpA. Então, o que realmente acontece para eu ir desse estado aqui até esse outro estado aqui, eu estou experimentando o ΔT igual a 10 Kelvin igual a 10 Celsius de ΔT e eu também estou experimentando o ΔP desse valor até esse valor aqui. O nosso modo aí de 4 vezes 10 a menos 5 KpA. Então, eu tenho um processo, se eu for sair desse estado e for para esse estado, eu tenho um processo que eu estou submetendo a substância a uma variação de temperatura e pressão. Então, a gente vem aqui, a gente lembra, depois de ter assistido a teoria, que existe uma relação de propriedades com a entalpia. E ela se manifesta dessa forma aqui, da equação 33. Então, tem exatamente essa equação aqui, né? DH, CP, DT mais o conteúdo desse parênteses vezes DP. Parece que o material ele segue, ela se vai ter uma derivada aqui dentro, né? O material segue aqui, em que ele define, né? Beta, os capas aqui, outras quantidades, né? E com elas, a gente pode reescrever as variações para a energia interna e a entalpia conforme a essa 45 aqui. Então, é essa que a gente vai usar porque nela tem o DH em função de UDT e UDP. E exatamente isso que eu vou colocar aqui, então. Se eu já temos aqui que DH é igual, essa relação é válida sempre. CP, DT mais V1B dos Tb. V1B dos Tb. A gente vai tentar fora do V1B dos Tb. Então, é essa a forma que vamos usar para o cálculo de variação de entalpia em qualquer processo, tá? Essa equação que é válida em geral. Mas isso é uma coisa bem comum nesse capítulo 12 aqui, né? As equações que eu tenho que elas são válidas em geral. Não apenas para o número que a substância. Então, em qualquer fase, etc. Vou copiar aqui, né? Deixa eu copiar essa equação aqui. Outro C. Uma parte da nova. Outro V. Então, o que eu tenho ali? Essa aqui é uma mudança diferencial, né? O que eu tenho lá é uma mudança de estados. E que eu tenho novamente, né? Eu tenho o ΔT e o ΔP. Então, eu tenho assim que ΔH... Melhor, vamos fazer ΔH. Então, ΔH vai ser igual a integral desde uma temperatura até T mais ΔT de Cp, dt mais integral de V menos Tβ dp. Desde uma pressão até uma pressão mais ΔP. Como é que eu vou simplificar essas integrações? Agora, veja só como uma equação dessa realmente nos ajuda. Nesse ponto, nessa altura aqui do campeonato, tanto V nós temos, temperatura nós temos e β também nós temos. β é essa dilatação térmica aqui, que foi calculada e tem nessa coluna aqui, ó. E nós temos Cp aqui Então, nós temos dados para fazer... Ah, e o Cp aparece aqui também. E aqui também nós temos. Então, nós temos todos os ingredientes para calcular a variação de a variação aqui da Alpia entre quaisquer estados arbitrados aí. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, o que acontece? Essas integrais aqui, ó. Como o intervalo de integração é pequeno, suficientemente pequeno, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a simplificação de que o coeficiente dentro dessa... o integrando, nós vamos assumir que ele é constante. Então, assume é constante no intervalo. de integração. Tá? Então, nós vamos assumir que isso aqui é constante. Se isso for constante, a gente segue com a variação de Alpia. Vai ser o Cp médio. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou dizer um chapéu aqui para o valor médio, tá? Então, o Cp médio desse intervalo vezes essa integral aqui. Integral de dt. Que vai dar t, né? Aplica os limites de integração, a gente fica Cp, delta t. Mais o valor médio desse V menos t beta. Vou pegar todo esse colocado conchetes e vou atribuir um valor médio para ele aqui. Só o valor médio aqui, tá? Vezes delta p. Então, delta t pela planilha a gente tem simples. Delta p também a gente tem simples. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tabelar esses coeficientes aqui. O Cp é você falar. Ah, Cp nós já temos, né? Só que ele está em base emolar. Então, eu só vou transformar ele aqui em base máxima. Por questão de tempo, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Ele já está colocado aqui no líquido do vapor. Então, ele vai ser o Cp de base emolar. Vamos deduzir essa forma aqui, né? Então, nós temos aqui que Cp de base emolar ele tem unidades de quilojoule por quilomol kelvin. E eu quero transformar isso aqui em quilojoule por quilograma kelvin. Então, para que isso aconteça eu tenho que multiplicar isso aqui por quilomol por quilograma. Que equivale a dividir por quantos quilogramas tem em cada quilomol. Então, dividir por M, né? Então, portanto, né? Dividir por M. Essa cor é meio não muito boa de ver, né? Deixa eu deixar lá laranja. Então, portanto, a gente vai dividir pela massa molecular. Então, esse aqui o Cp do líquido vai ser o Cp do líquido em base emolar dividido pela massa molecular que está aqui. Só que eu quero manter isso aqui constante, né? Então, coloca F4 para ele travar a linha e a coluna. Aí fica $d, $3. Eu estou usando o LibreOffice Calc, né? Que é uma planilha gratuita. E consegue fazer todos os cálculos que nós estamos fazendo aqui. Ctrl-C Paste Formula está aqui. Deixa eu ser o Cp em base em massa agora, né? E aqui também, ó. Como esse dado está na coluna adjacente, né? Eu posso fazer paste special aqui também para a fórmula. Então, nós temos aqui o Cp do líquido e do vapor em base em massa. O que nós precisamos fazer agora? Deixa eu colocar duas colunas a mais aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Acho que não precisava de duas, né? Uma já está aqui, ó. É o que eu quero fazer esse integrando aqui, ó. Então, o integrando o Cp em base em massa já tem aqui agora, né? Então, a outra coluna seria V1-Tbeta. Então, eu esqueci, V vezes a cor não está aparecendo. V1-T Ah, beta é... Não, esse é beta mais ou menos, né? 3, B2, isso. Está lembrando de cabeça o código Unicode aqui do beta, né? Isso aqui vai ter unidade de temperatura, pessoal. E beta, ó, beta tem valor de pôr Kelvin. Então, Kelvin pôr Kelvin. T beta é admissional, então isso aqui vai ter unidade de volume específico, né? Então, eu já devo ter colocado aqui o metro cúrdo por quilograma, né? Deixa eu colocar aqui o metro cúrdo por quilograma. Então, isso aqui vai ser igual o valor do V. Como eu estou querendo a variação de H do líquido, eu vou pegar o volume do líquido. Então, esse V é daqui, né? Vezes 1 menos temperatura tem que ser em Kelvin, então tem que ser essa coluna aqui vezes o beta. Fecha parênteses. Então, dá um valor pequenininho aqui, né? Vou trouxer dessa forma. Tá, então, eu criei essa coluna aqui, V vezes 1 menos cúrdo, que é justamente esse integrando aqui, né? E aqui, a expressão, né? Deixa eu apagar essa parte aqui que estava prejudicando a leitura. Tá, a minha variação de H vai ficar em função desses coeficientes aqui. Então, agora eu já tenho CP e agora eu já tenho esse coeficiente também. Então, agora é só fazer a conta. Então, é CP médio, médio aonde? Médio no intervalo, né? Veja, a gente está indo desse estado aqui pra esse, né? Então, tem que achar o CP médio no caminho da integração aqui. Então, CP médio entre os dois estados. E também, esse coeficiente veio menos a beta é um valor médio. Então, como eu vou escrever aqui, ó, a variação de H, como eu já tenho o delta H, né? Então, o H aqui vai ser o valor anterior mais o delta H, certo? Então, o delta H vai ser o valor médio do CP de base molar. Então, coloca, é, peraí, desses dois valores aqui, ó. de T7 até P8, que é os dois estados envolvidos no processo aqui. Tá? Então, CP médio vezes a variação de temperatura, né? Que vai ser, aqui tanto faz em Kelvin, o Celsius, né? Delta T, 10 menos 0, tá? Só dá um entre, ó, funcionou até agora, né? E veja só, eu não completei a fórmula aqui, né? Mas funcionou a função average aqui, né? Então, veja aqui, à medida que sai um valor aqui, a fórmula que eu coloquei aqui, ela já permitiu preencher esse valor aqui, e tendo esses três valores aqui, ele já preenche os três valores aqui de energia interna. Então, veja que é só realmente pegar a entalpia desses outros estados aqui, né? Daqui pra cá, daqui pra lá, etc. Né? Usando essa equação, permite já se tabelar, né? Pra fazer a energia interna também, né? E da sequência, né? Então, essa célula vê que agora tem o número aqui, e passa a computar, né? Esse mais esse igual a esse. Aí, essa célula vê que aparece o número aqui, e ela computa também. E agora, tendo essa energia interna e essa energia interna, o delta aparece aqui também. Você vê que é realmente é só preencher essa coluna que sai tudo isso aqui, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Por enquanto, eu só fiz esse primeiro termo aqui, né? Tem que acrescentar o segundo, então. Mais o valor médio desse coeficiente aqui, então, coloca aqui, mais average desses dois, que é o coeficiente V menos Tb, vezes a variação de pressão, né? Porque, veja, esse coeficiente é o coeficiente do delta P. Então, fica a variação do estado final menos pressão do estado inicial e fecha. Agora sim, fechou essa conta. E agora eu faço o ctrl-c aqui e o pi cola a fórmula. E, bom, vê que nós temos aqui já um grande marco aqui, já, né? Então, todos os valores de energia interna em entalpia estão calculados, né? Então, veja, consegui tabelar por mercúrio os valores de energia interna em entalpia na saturação, nessas temperaturas aqui. Porque foram medidos, né, no experimento, né, o cp do líquido e o beta do líquido. Então, usando as relações das propriedades, né? Usando, especificamente, essa aqui como a definição de beta, né? que está aqui nas equações 45. Agora você deve estar imaginando que para a entropia eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vamos ver o que está mais fácil aqui, ó. Eu tenho duas expressões para a entropia. Uma que envolve cv, que eu não tenho, e kt, que eu também não tenho. E a outra envolve cp, que eu tenho, e v beta dp. Então, claro que a gente vai escolher essa aqui, né? Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula para achar o valor de entropia. Da mesma fórmula que a gente fez, da forma adáloga, né, ao que foi feito com a entalpia. Então, por isso a gente escreve aqui, então aqui, de forma adáloga, então, vamos com essa cor, né? Vamos pegar o ds. Nós escolhemos essa aqui, né? cp sobre t dt. cp sobre t dt mais, é menos, né? v beta dp. Então, nós vamos usar exatamente essa expressão aqui. Então, de forma análoga, né? A entalpia foi feita com a entalpia, né? Essa integração aqui. O que que eu fiz? Vou mudar para essa parte, né? Ctrl v. Eu trago essa expressão para cá. E fazendo exatamente os mesmos passos, né, que eu fiz aqui, a gente vai ter delta s vai ser igual. Primeiro, eu vou considerar esse coeficiente constante, né? Então, eu vou ter um valor de cp sobre t, um valor médio disso aqui, vezes delta t, menos um valor médio de v beta, vezes delta p. E isso vai nos dar delta s. E claro que daí, a gente pega o valor de s de um estado, mas esse delta s dá o valor de s do outro estado. Então, essa aqui vai ser a nossa equação de auxiliar, tá? Então, eu vou pegar uma coluna de cp sobre t. aqui tem duas possibilidades também, né? De você considerar, por exemplo, só o cp constante e fazer integral aqui também, né? Talvez eu faça exatamente isso, ó. Tá, então, aqui eu vou fazer uma estratégia diferente. Aqui, você veja, eu tô integrando em dt, então t não é constante, né? Então, mas resolve, eu vou pegar só o cp, como se é do uniforme aqui, né? Então, o que que isso vai dar? Acho que vai ter que puxar para cá aqui, né? Vou jogar para o lado, ó. Só fazer espaço aqui. Então, ó, delta s. Vamos considerar o cp constante, então. Então, vai ficar o cp médio, né? Integral de dt sobre t, né? Vai ser ln de t, né? Então, vezes ln de t, desde t até t mais delta t. Menos, aí, aí sim, né? O valor de v beta médio delta p. Então, a gente... Ficou repetindo, né? Então, a gente vai usar essa equação aqui, né? Então, ó, olhando para a planilha, né? A coluna de cp, a gente já tem. Então, a gente já tem essa coluna aqui. Vamos criar, então, uma coluna para ln de t. Vou ver o valor aqui. Então, eu já tinha lá meio do jeito aqui. Então, ln. Tá, aqui eu só coloquei t sobre Kelvin só para ficar dimensional, né? Então, isso aqui é igual... Qual que é a função ln? Vou procurar aqui, ó. Matemático, né? É ln, ó. Só ln mesmo. Então, igual a ln, igual a ln da temperatura absoluta. Aqui. E o outro coeficiente era v beta, né? Acho que cabe aqui, né? Deixa eu copiar isso aqui só para ter o beta, pronto, né? E editar. Tá, então, isso é v beta. A unidade é... Isso aqui é metro cúbico por quilograma Kelvin. Então, eu acho que é um metro cúbico por quilograma Kelvin é a unidade de v beta. Então, isso aqui vai ser simplesmente... Então, o valor do... A gente está fazendo isso para a fase líquida. Como a gente já tem a variação de intropita, líquido e vapor, e eu tenho o estado de referência do líquido, vamos fazer isso só para o líquido. E o beta também a gente só tem para o líquido, né? Então, a gente pega o volume específico do líquido. E a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Qual o volume específico e qual fase que você pega, né? Então, o volume específico do líquido vezes o valor do beta, que é esse aqui. Então, enter. Só que aqui acho que faltou dar uma cor para essa célula. Tá. Então, só conferir aqui, né? Então, vai ficar C7, né? Então, o V do líquido vezes o beta do líquido. E é só isso mesmo que tem aqui nesse integrando, né? Então, ctrl-c aqui. Joga as fórmulas, né? A saída ficou praticamente constante aqui, né? Muito pouca diferença. E agora eu acredito que dá para fazer a variação de intropia aqui, né? Então, assim como a gente fez com o hidalpia, né? A gente reconheceu a importância dessas células aqui. No caso da entropia, a gente reconhece a importância dessas células aqui, tá? Então, como eu tenho fórmula para delta S, né? O S vai ser o S de referência de um outro estado, mais o delta S. Então, vamos lá. CP médio. Então, average. Do CP em base mástica. Esses dois. Vezes Ln final, né? Ln dt final menos inicial. Então, isso seria a variação da entropia apenas devido ao aumento da temperatura. Só a variação da temperatura. Agora tem aqui uma outra variação da entropia em função da pressão, né? Que vai ser menos, né? Então, isso aqui é menos. O valor médio de Vb. Então, é Vb. Vb eu preparei aqui, nessa coluna. Então, a média entre esses dois aqui. Vezes a variação de pressão, que é a pressão do estado final. Essa pressão aqui, menos a pressão do estado inicial. Fecha. O que que deu aí? Valeu. Será que é? Não, deu. Y7, Y8. Olha, tá bom. A média, né? Dessa aqui, a média desse aqui. Ah, não, peraí. Eu errei, né? Não é Y7. É... Certo. É Vb, é W. Aqui, fez errado, mas... Vb, esses dois aqui. Vezes B8 menos B6, que é a pressão. Enter. Também deu o velho aqui. Se alguém tiver alguma... Alguma dica, algum insight, porque aqui... Ah, não. Eu tô subtraindo esse desse aqui de cima, ó. Clica errado, ó. Então, ele tá fazendo número menos texto. Aí não dá mesmo, né? Então, B8 menos B7. Agora sim. Ufa. Agora deu valor. Tá, então, como aqui a gente vai produzir entropias de líquido? Aqui a gente pode fazer uma daquelas formas, né? Entropia do vapor. A gente coloca aqui, ó. Igual, if. Essa célula é... Então é... If is number. Se for número nessa célula aqui, faça ela mais a vizinha. Caso contrário, faça... Outra versão, né? Tá, então, o primeiro valor aqui já tem, né? Zero mais o próprio delta S. Já deu delta S. Contra o C. E aqui, copia a fórmula. Tá, então, se vier aqui onde não tem valor, ele também não registra aqui. Só que essa fórmula também se aplica às outras, né? Então vamos fazer um... Contra o C aqui. E para isso, despecha a fórmula aqui, né? Aí, beleza. E aí, ó. Completou a tabela. Então aqui tá terminado o exercício, né? Então achamos os valores de entropia, né? Parece os valores aqui de mercúrio líquido saturado, né? Em diferentes temperaturas e pressões. E como a gente já tinha o delta S, né? Via delta H, a gente já passou a conhecer a entropia do vapor de mercúrio naqueles estados, né? E realmente não falta mais nada para preencher. Veja o que foi importante. Foi importante reconhecer a equação de claperon, para a gente ter o dado calórico aqui, né? Entropia de mudança de fase entre líquido e vapor. Para achar a variação de volume, nós tratamos o vapor de mercúrio a bem baixa pressão como gás ideal. Foi a única forma de a gente ver uma variação de volume aqui. Nós fizemos algumas derivadas por diferenças finitas, né? Eu expliquei o que é uma diferença regressiva, central e progressiva. Nós fizemos as contas, achamos a variação de entropia. Depois fizemos relações entre delta H e delta S, na mudança de fase. Temos uma substância pura. E as relações entre H e U, né? É a energia interna. Aí, com essas duas equações aqui, que vem da teoria, né? Que vocês vão ver nos vídeos, né? Nós pudemos comparar a variação de entropia entre dois estados arbitrários. E essa equação aqui, ela vale realmente para qualquer substância pura, em qualquer fase. Isso aqui funciona para sólido, para líquido, para vapor, etc. Desde que a substância seja pura. E a mesma equação aqui para DS, né? A mesma equação não. Analogamente, tendo uma equação para DS, né? Nós isolamos os integrados aqui, né? Fizemos uma equação daquilo que é a subida constante. E aí, saiu essas equações aqui, que foram finalmente implementadas na planilha para gerar esses dados e esses dados que são chave para fazer todas essas colunas aqui, né? E fechar a tabela. Então, espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Agora vocês sabem como que, utilizando alguns poucos valores de propriedades medidas, né? No experimento. CP, dilatação térmica, pressão, temperatura e volume líquido. Como nós construímos a tabela aqui, passo a passo, usando várias relações termodinâmicas. Próximo dia, passo a passo, passo a passo, passo a passo.